Música Uma outra estrutura que está sendo totalmente refeita aqui a partir das obras da Estação Antártica Comandante Ferraz é a estrutura de telecomunicações. Essas antenas aqui atrás de mim, elas vão ser substituídas em breve, vão dar lugar a antenas novas, mais modernas, que vão poder aumentar então o sinal, a qualidade do sinal aqui na Estação Antártica, aumentar a conectividade, melhorar muito a velocidade também da internet, da banda de internet, que vai ser muito importante, claro, para os pesquisadores que atuam aqui, que se envolvem em pesquisas para manter contatos com o Brasil também, e claro, para os militares que passam longos períodos aqui na Antártica. Com essas novas antenas aqui, que vão ser substituídas, vai ser possível, deve ser possível, inclusive, que a TVNBR faça a transmissão, transmita a inauguração da nova Estação Antártica em 2019. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL